Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Jura de Motos! E vamos para mais aquele, ó, aquele trabalhozinho, ó, show! Chavezinha, tic-tac para fazer o antifurto, galera! Você me pediu, saiu, vamos nós, ó, já está com os fiozinhos aqui conectados, tá certo? Ele aqui, ó, primeiramente você só vai colocar um, você coloca um na ponta e o outro no meio. Sempre vai ficar sobrando um, certinho? Bora nós! Ó, cai muito bem para você fazer na titãzinha 2000, até aqui com a 2003. É muito simples que o, o, a bobina de ignição dela fica bem do lado da torneira de combustível. Então é muito mais fácil se fazer nela e na 2000 também é. Só que a bobina 2000 fica um pouquinho mais escondida, mas dá para encontrar também. Vamos nós, se ligou! Muito obrigado a você que está me acompanhando. Sejam todos bem-vindos no canal Júnior de Motos. Vamos nós! E aí, rapaziada, essa é a titãzinha 2003. Nessa moto é muito mais simples de se fazer porque a bobina de ignição fica aqui na lateral. Você somente tirando aqui, ó, a lateral, você já tem acesso a ela, ó. Não está dando para enxergar? Vou ligar aqui a luz, galera. Liguei, pronto! Olha só onde é que ela não fica, ó. Bem simplesinho de encontrar. Simplesmente você vai desplugar aqui, ó, o fio da bobina, que é bem facilzinho de encontrar. Que dá para fazer o corta-corrente e o antifurto, galera. Aí simplesmente aqui, ó, você pegou a chavezinha com o fio já ligado. Uma ponta, só saiu duas pontas, né, de fio. Vem duas pontas de fio da chavezinha tic-tac. Uma você vai plugar num lado que vem da bobina e o outro você vai plugar que vai para instalação. Olha só, ok? Vamos nós. Vou tirar aqui o tanque aqui para ficar melhor para vocês verem, para vocês não fazerem errado. Olha aí, rapaziada, já tirei aqui o tanquezão da brutona e está aqui, ó. Os dois fios aqui para vocês verem bem direitinho para não ter erro. Um sai para instalação e o outro vem para a bobina de ignição. Então, está aqui os dois fios. Vamos emendar um em cada ponta. Prontinho, ó, já está plugado aqui, ó. Já juntei aqui. Agora eu só vou isolar com a fita. Aqui é só demonstraçãozinha para vocês verem. E vou ligar e desligar ela e tentar ligar no pedal para vocês verem como ela não vai pegar. Olha aí. Pronto, plugado e isolado. Agora você vai arranjar um localzinho para você colocar a chavezinha para que você encontre com facilidade. Você, né, claro, não os outros. Ó, embaixo dela tem tipo uma travazinha para travar o chicote. Então, você pode prendê-la bem aqui, ó. Pode prender a chavezinha bem aqui, ó. Simples assim. Para que você, só você saiba onde está ela. Você só coloca a mão por debaixo do tanque aqui, ó, e faz isso. Simples assim. Eu coloquei o enforca gata aqui para você poder prender na instalação. Entendeu? Fica muito mais seguro também. Olha aí, galera. Bem escondidinho aqui, ó. Vai ficar debaixo do tanque. Simples assim, ó. Abre e fecha. Certo? Ó, eu tenho essa presilha para prender. E pronto. Vamos montar o tanquezinho aqui, ó. Está aqui no chão aqui. Vamos montar de volta. Colocar aqui no quadro. E testar se deu certo a chavezinha antifurto para ficar top zero aí. Para você fazer aquele segredinho na sua moto. Chave segredinho também. Tanto faz, viu? Você também pode se identificar com uma chave secreta. Chave segredo, viu? Vai ser a seu gosto. Olha aí. Tanquezinho já está no ponto. Olha só onde vai ficar a chave. Lá debaixo do tanque. Olha só. Só você vai saber que ela fica bem aqui, ó. Perto da torneira. Você simplesmente bota a mão por baixo aqui. Você já liga e desliga. Certo? Ok? Bora nós testar. Vamos ver aqui se ela está ligada ou desligada. Está ligada. Bora dar na partida aqui dela. Dar uma pedalada aqui nela para vocês verem. E aqui. Ali está. Minha vermelhona. Lá está uma YBR Factor 125. Que é do nosso amigo Pedro. Certo? Vamos pedalar aqui a moto. Já está ligada aqui na ignição. Não está acendendo nada porque a bateria está desligada. Mas está pegando. Filezão. Está aí. Pegando direitinho. Certinho? Olha aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui de baixo aqui. Para vocês verem. Certo? Só em eu desligar aqui ela já vai morrer. Estou com a mão aqui de baixo. Espera aí. Deixa eu passar para o outro lado aqui. Senão eu não consigo. Bem aqui. Olha só. Vou só desligar para vocês verem. Prontinho. Morreu. Agora eu vou tentar ligar ela no pedal. Para vocês verem como ela não vai pegar galera. Olha só. Está aqui o pedalzinho aqui. Puxei o pedal. Aqui. A ignição está aberta. Não está acendendo nada porque a bateria está desplugada. Está ok? Porque a ignição está um pouco ruim também. Vou pedalar aqui. Para vocês verem. Não pega de forma alguma. Mesmo que a ignição esteja aberta galera. Olha só. Vou tentar de novo. Olha aí. Simples assim. Agora vamos ligar aqui novamente para vocês verem como ela vai funcionar. Olha aí. Chavinha que está aqui de baixo. Liguei. Pronto. Agora vamos pedalar novamente para ver se a bichona pega. Olha só. Primeira pedalada. A ignição está ligada. Está aberta. Vamos aqui. Simplesmente. Está no ponto. Olha aí. Certo? E aí. O que vocês acharam? Gostaram aí? Se você gostou aí galera. Vamos apagar aqui essa luz que está incomodando aqui no meu zóio. No meu zóio. Olha só. No zóio. Galera. É o seguinte. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho das notificações. Para você receber sempre aquele conteúdo top aqui do canal. Sabe como é que é? Todo dia às 6 horas temos aquele conteúdo saindo. E fresquinho galera. Não é tipo vídeo regravado ou vídeo gravado de uma semana, um mês. Não. É todo o vídeo que eu passo aqui é conteúdo fresquinho. Vídeo gravado no mesmo dia é postado no mesmo dia galera. E não tem aquele negócio não de edição não. A edição é muito pouca. Aqui a verdade nua e crua que você vê é o que realmente acontece aqui na oficina. Tá certo? Cansei galera. Tem vezes que eu me empolgo. Vou falar e acabo que... Sabe cansando um pouquinho. Vou tentar me acalmar mais um pouquinho. Galera. É o seguinte. Muito obrigado. Você me acompanhou até aqui o finalzinho. Porque gostou do vídeo. Ó. Você é um dos que faz aqui o canal crescer. Como muitos que aqui participam. Que deixa aquele joinha para fortalecer. Que vai lá nos comentários. É... Tira sua dúvida. Deixa aquela ideia bacana. Que aí não dá para me fazer de imediato a ideia que você lê. Mas ao longo do tempo que vai passando. Eu vou capturar a sua ideia. Viu? Tá lá nos comentários. Vou pegar e vamos fazer. Me mostrar aqui no canal. Que essa ideia aqui foi um rapaz que pediu. Né? Ele pediu. Ah. Faz uma chavezinha. Sabe secreta. Chave segredo. Dá um antifurto. Talvez assim. Viu? E aí saiu hoje galera. Chavezinha secreta ou antifurto. Como você achar melhor. Viu? Valeu. Gostou? Muito obrigado. E até a próxima.